Opa! Sabe aquele dia que você estava ali no culto adorando, tranquilo, sentindo a presença de Deus e de repente alguém chega no pé do teu ouvido e fala O pastor mandou dizer que você é o pregador da noite Meu Deus do céu! É claro que o abril aprovado precisa ter sempre uma palavra pronta para quando for chamado para esse tipo de oportunidade Mas nesse dia o metodo estava lotado, você não conseguiu sentar para poder estudar O horário da almoça estava muito cansado, você só quis descansar um pouco e de repente você é convidado para trazer uma palavra faltando uns 10 minutinhos para o momento da palavra Hoje quero te dar uma dica e mais do que uma dica uma coisa que com certeza vai ajudar você nesse momento tão delicado Graças ao Pai, sou o pastor Sérgio Soares, bacharel em Teologia professor de pregação de homilética, que acha pregação há mais de 15 anos e hoje eu quero trazer para você uma informação o nosso e-book atualizado, Sermões que Edificam Com certeza nós precisamos ter uma palavra A qualquer momento nós podemos ser chamados para desenvolvermos uma palavra Mas tem aquele dia que você não teve tempo, aquela correria, o trabalho, enfim E é nesse momento que esses esboços vão te ajudar É um livro com aproximadamente 300 esboços que vão trazer para você conteúdo a título de Saudação, palavra de oferta e esboços para 30 e 40 minutos Claro que a ideia não é você simplesmente olhar, copiar e pregar Ainda que todo esboço seja completamente pronto dentro do livro Mas é para poder te dar uma direção Um tema, um tópico que vai te ajudar no desenvolvimento da sua mensagem Esse livro já existe sim Mas nós estamos reorganizando ele Organizando com palavras de oferta Palavras para saudação, enfim Todos os tipos de palavras necessários para um culto E principalmente quando você é perto de surpresa Vão estar nesse livro Agora sabe qual é melhor? Ele é um livro digital E qual a vantagem do livro digital? Como o próprio nome já diz Ele é um livro digital Que vai chegar a você digitalmente Vai estar no seu celular Para a vida toda Ou seja, essas 300 mensagens são suas para a vida toda Você não precisa correr Não tem tempo para entregar É um momento onde você vai poder estudar a tua vida toda E o principal Se um desses momentos onde você for perto de surpresa Claro, você vai orar a Deus E aí você vai no seu celular Abre o seu livro de esboço E vão estar lá Esboço para todos os tipos de cultos prontos Para serem desenvolvidos por você E claro, com novas revelações que o Pai vai te trazer Então, estamos em pré-venda Já estamos anunciando esse livro já Quero convidar você que necessita De uma ferramenta dessa Para poder utilizar Para te ajudar o seu ministério A clicar no primeiro link aqui da descrição Ou entrar em contato com o nosso WhatsApp Que é o 21 97401-3287 Mensagens que edificam Vai ser uma ferramenta poderosa Para te ajudar Não só nesses momentos Onde você é perto de surpresa Mas também naquele momento Onde você tem tempo para estudar E aí vai pegar aquele esboço Vai pegar aquela direção O Pai vai te entregar Muito mais coisas E aí sim Você terá mensagens Para 20, 30, 40, 50 minutos Com a unção do Pai E com conhecimento Então, primeiro link na descrição Venha receber esse ebook Mensagens que edificam Com 300 mensagens Que vão impactar o seu ministério E te ajudar a desenvolver Uma mensagem com mais conteúdo Nosso WhatsApp 21 97401-3287 Ou o primeiro link na descrição Ou o primeiro link dos comentários Ibeck Instituto Bíblico de Ensinamento Cristão Preparando hoje O pregador de amanhã Fica com essa palavra Beijo no seu coração Graça E paz Tchau 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 Tchau